Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos continuar trabalhando um pouquinho com revisão, vamos revisar um pouco dos conteúdos que nós aprendemos aqui nas nossas videoaulas, ok? E para iniciar, vamos falar um pouquinho sobre o Simple Present, vamos relembrar na verdade, né, o Simple Present para que nós usamos e quais são as regras que regem o Simple Present. Então observem aí comigo na tela. Nós utilizamos o Simple Present ou o Presente Simples para expressar verdades universais, fatos científicos ou da natureza. Por exemplo, Ou a gente também pode usar o Simple Present para falar sobre ações habituais que fazem parte da nossa rotina. Aquelas frases que nós, aquelas ações que nós costumamos fazer, né? Então, I wake up early, por exemplo, eu acordo cedo, é uma coisa que faz parte da minha rotina, então eu vou usar o Presente Simples. Ok, então eu uso o Presente Simples para isso, mas teacher, como é que eu vou estruturar uma pergunta, como é que eu vou fazer uma frase afirmativa, negativa no presente? Vamos relembrar então esse conteúdo aí. Vamos começar com as perguntas. Quando nós fazemos perguntas em inglês, pessoal, a gente precisa usar uma coisa que nós chamamos de verbo auxiliar. O verbo auxiliar é extremamente importante numa pergunta em inglês. Por quê? Porque ele é responsável por dar o tempo verbal do verbo da sua frase. Então o verbo na tua frase, ele vai vir de forma natural, na forma base. E quem vai dar o tempo dele vai ser o seu verbo auxiliar. Por isso, quando a gente vê uma pergunta em inglês, a primeira coisa que a gente faz é olhar a primeira palavrinha, que geralmente é o seu verbo auxiliar. E ele vai me dizer se aquele verbo lá na frente da frase está no presente, no passado, no condicional, entre outros tempos verbais, ok? E a gente aqui está aprendendo de presente. Então, os verbos auxiliares do Simple Present são o do e o does. Por que essa diferença? Porque no presente simples, a terceira pessoa, ela vai ter regras diferentes dos demais pronomes. Então, acompanhem aí comigo na tela. Nós temos onde e quando vocês vão usar o do e o does. Então o do, que é o auxiliar para fazer pergunta, vocês vão usar quando estiverem falando de I, you, we e they. E o does, vocês vão usar apenas para a terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? He, she, it. Ok? Ele, ela, o animalzinho, o coisa. Então, does she work, por exemplo. Agora, a diferença maior vai fazer na hora de responder. Nas respostas curtas, como vocês observam no quadrinho aí ao lado, nas respostas curtas, elas são sempre do mesmo jeito. Por exemplo, do you work? Você trabalha? Yes, I do. No, I don't. Sim, eu trabalho. Não trabalho. Se eu estivesse falando sobre terceira pessoa, eu iria trocar apenas o verbo auxiliar. Então, a resposta curta é sempre dessa mesma forma. Vocês vão usar sempre essa mesma estrutura. Já nas respostas longas, nós temos diferença. Quando a gente faz, quando a gente dá uma resposta longa usando o verbo auxiliar do lá da pergunta, falando sobre I, you, we e they, vocês vão simplesmente repetir tudo que tem na sua pergunta sem o verbo auxiliar. Por exemplo, do you work? Yes, I work. Negativa, no, I don't work. Eu vou usar o verbo auxiliar negativo, né? Porém, quando a gente fala de terceira pessoa, observem aí a última resposta. As últimas respostas aí do quadrinho, né? A gente usou does para perguntar. Does she play games, por exemplo? Na resposta positiva, yes, she plays games. Eu vou ter que acrescentar, adicionar um S no meu verbo. Ah, professora, mas o verbo vai para o plural? Não, não é que o verbo vá para o plural. É apenas uma regra gramatical que vocês não podem esquecer porque elas são importantes, ok? Então, nas respostas longas, afirmativas, no presente simples, para a terceira pessoa, tem que colocar o S no verbo. Apenas para a terceira pessoa, ok? E na negativa, a gente vai usar o verbo auxiliar negativo, nesse caso, o doesn't, e o S vai sumir. Por quê? Porque a regra geral me diz que apareceu o verbo auxiliar na sua frase, o verbo não sofre nenhuma alteração. Ou seja, o verbo, né, o verbo normal da frase não vai sofrer nenhuma alteração. Então, é por isso que nas negativas ele volta à forma original, certo? Ok. Quando a gente dá essa resposta longa, que a gente precisa colocar esse S no verbo, existem algumas exceções que nós precisamos ficar atentos. Observem comigo aí na tela. Relembrem, né? Então, a regra é, os verbos que são terminados em O, SS, SH, CH, X e Z, ao invés de você acrescentar apenas um S no final, você vai colocar um ES no final. Exemplo, o verbo go, que é o verbo i, vai virar goals. O verbo do, que é o verbo fazer, vai ficar does. Fix, consertar, fixes. Teach, ensinar, teaches. Então, sempre com o S no final, por causa da terminação desse verbo original. Já aqueles verbos terminados em Y, que são precedidos de consoante, vocês vão tirar o Y, colocar o i e depois acrescentar o ES. Exemplo, o verbo cry, o verbo chorar, ele termina em Y, mas observem que a letra que vem antes desse Y é uma consoante. Então, vai ficar, eu vou trocar esse Y pelo i e depois acrescentar o ES. Cries. A mesma coisa acontece com os outros exemplos. Try, tries. Study, studies. Reply, replies. Ok? Ainda falando sobre Simple Present, nós vimos que nós também podemos usar essa regra do Simple Present para falar sobre Daily Routine, que são as ações que nós fazemos diariamente, certo? Relembrem comigo algumas das Daily Routines que nós aprendemos. Então, temos aí. Wake up early, acordar cedo. Have breakfast, tomar café da manhã. Have lunch ou have dinner, almoçar ou jantar. Go to school, ir para a escola. Do the dishes, lavar os pratos, lavar a louça, né? Study, estudar. Read a book, ler um livro. Sleep, dormir. Temos, claro, vários outros, depois vocês podem fazer pesquisas, tá? Essa foi só para relembrar. Vamos fazer um exercising para ver se realmente fixou aí na mente de vocês? Então, vamos lá. O nosso exercising, use os verbos para formular frases no Simple Present. Então, tem a imagem de uma menina para vocês, então todas as frases vão ser constituídas com o pronome she, ok? E nós temos os verbos entre parênteses que vocês devem usar. Então, na letra A tem go to school, ir para a escola. Letra B, study, estudar. Letra C, wake up at 6, acordar às 6. E na letra C, have lunch at 12, almoçar às 12 ou às 12 o'clock. Como ficam esses verbos aplicados dentro de uma frase no Simple Present? Relembrando todas aquelas dicas e regras gramaticais que nós acabamos de ver, hein? Espero que vocês tenham conseguido acertar aí. Então, vamos lá. Na letra A, she goes to school. Lembra que nas frases positivas longas nós precisamos alterar o nosso verbo? É por isso que o verbo que era go ficou goes, porque nós precisamos colocar um S. Como o verbo go termina em O, tem que ser um ES no final. Então, she goes to school. Ela vai à escola. Letra B, study ficou she studies. Ela estuda. Aqui entrou aquela regra do Y, né? Os verbos que terminam em Y e que são precedidos de consoante. Tira o Y e acrescenta o ES. Letra C, wake up at 6. She wakes up at 6. Ela acorda às 6. E letra C, perdão, a última é a letra D. She has lunch at 12. Ela almoça às 12. O verbo have é um verbo irregular, tá, pessoal? Por isso que de have ele passou para has, porque não é possível a gente falar haves. Não existe esse verbo, ok? Very good. E por último, vamos relembrar um outro conteúdo também muito importante que nós aprendemos, pessoal, que são as estratégias de leitura. Estão lembrados? A leitura, né, para nós, alunos, estudantes e para qualquer ser humano é muito importante, porque é através da leitura que nós conseguimos interpretar o texto. Então, a gente viu algumas regras sobre essas estratégias de leitura e de interpretação de texto para ajudá-los a conhecer melhor e tirar o máximo de informações possíveis de um texto. Vamos relembrar alguns pontos, então? Vamos lá. O primeiro ponto que nós vimos sobre essa questão de estratégia de leitura foram os cognatos. A gente tem que ficar atento aos cognatos, ok? O que que são? São aquelas palavras que são iguais ou muito parecidas com o português. Por exemplo, chocolate, banana, activity, chocolate, banana, atividade, são praticamente as mesmas que o português. Porém, também temos que ficar bem espertos com respeito aos false friends ou os falsos cognatos, que são aquelas palavras que parecem, mas não são. Exemplo, parents, parece parentes, mas é pais. Push, parece puxar, mas é empurrar. Então, a gente tem que ficar bem atento. Outro ponto que nós vimos também foi prediction, que são as predições. O que que é isso? É você prever, deduzir o conteúdo de um texto a partir do título ou de outros exemplos tipográficos. Por exemplo, as imagens que esse texto apresenta, a forma com que ele está escrito ou estruturado. Então, olhando para esses detalhes, a gente consegue fazer uma ideia do que o texto quer dizer. Outra coisa importante também são repeated words, as palavras repetidas. Se uma palavra se repete no texto, pessoal, significa que essa palavra é importante dentro dele. Então, se ela se repete, prestem atenção, porque possivelmente ela vai fazer algum sentido. Outro exemplo, outro detalhe, um dos mais importantes, na verdade, ou dos mais usados, é o skimming e o scanning. São duas técnicas bem parecidas de nome, mas diferentes, né? O que que é o skimming? É olhar o texto brevemente para detectar o assunto geral, sem muita preocupação quanto aos detalhes. Então, trocando em miúdo, seria aquela passada de olho, né? Você vai passar o olho no texto para fazer uma ideia geral do que o texto está dizendo. Esse é o skimming. Já o scanning é aquela estratégia que nós usamos para fazer uma leitura mais detalhada. Então, você vai fazer uma leitura bem detalhada desse texto, procurando detalhes, outras informações, né? Para que você consiga ali extrair mesmo tudo o que você já conseguiu usando as outras técnicas. Você já olhou os cognatos? Você já, enfim... Então, no scanning, vai ser a hora de você acertar as ideias e tirar desse texto as informações que você precisa. Vamos fazer um exercising? Então, o exercising é um texto que vocês já viram, claro, porque é só relembrar... Nós estamos relembrando as nossas aulas, né? Então, a gente vai ver um texto que vocês já viram para tentar fazer uma interpretação usando as nossas estratégias de leitura. Então, vamos lá? Esse texto está aí, ó. É sobre a Caut Potcheiro. Leia o texto a seguir e, aplicando as estratégias que vimos na aula de hoje, responda às perguntas. Então, o texto diz... A Caut Potcheiro é um slang que usou para descrever uma pessoa linda. It usually refers especially to someone who watches TV all day long, does not exercise or have any interest in hobbies. It was first used by a 1970s comic artist who drew lazy, sedentary characters he called Caut Potcheiros. Baseado nesse texto, nessa leitura, responda. Sobre o que fala o texto? O que significa Caut Potcheiro? Caut Potcheiros gostam de exercícios físicos? Bom, pessoal, se vocês fizerem uma leitura detalhada desse texto, usando todas as estratégias que vocês aprenderam hoje ou relembraram hoje, né? Vocês conseguem tirar essas e mais informações desse texto, ok? Então, sobre o que o texto fala? É claro, é nítido que o texto fala sobre Caut Potcheiro, porque é uma das palavras que mais usa, né? E o que significa Caut Potcheiro? Na primeira linha diz que describes a lazy person. Vamos ver aqui a resposta juntos. Alguém que assiste TV o dia todo, que é uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não se exercita. Então, tudo isso é o que fala o texto sobre o Caut Potcheiros. Vocês deveriam usar aqui os cognatos para conseguir distinguir essa resposta. E por último, Caut Potcheiros gostam de exercício físico? Está bem claro, inclusive usando a regra do Simple Present, que nós acabamos de ver, né? Que he does not exercise. Ele não se exercita, ok? Acessem a plataforma Eduque para mais informações, assistam novamente essas aulas e see you next class! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda por Sônia Ruberti